Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Olha, vamos avançar aqui na gravação dia 9 de julho, 10 e 16 da noite, pois é, todo dia, até dia 31 de julho, nós vamos estar juntos aqui no Vai ou Racha. Olha, quero trazer uma reflexão para você, por que será que muitas pessoas, mas muita, muita, muita gente se esforça, tenta e luta e batalha e tenta desse lado e tenta do outro lado e faz um projeto e cai e tenta de novo e não dá certo e se esforça mais uma vez e muda o plano, mas a pessoa está sempre se arrastando, sempre apertada, sempre se decepcionando, sempre fracassando, por que será impessoal? Por que? Bom, eu tenho a resposta. Na verdade, quando a pessoa passa por esse tipo de situação, e talvez esse seja o seu caso, é porque a pessoa está tentando de todos os lados, ela está fazendo tudo que está ao alcance dela, mas ela está esquecendo do mais importante, aquilo que está dentro dela, que é o subconsciente dela. E se você não prestar atenção nas forças que movem você, olha, o seu subconsciente ou o seu inconsciente ou o seu eu profundo, tanto faz o nome que você dá para isso, ele é tão poderoso e ele é tão evidente, mas infelizmente as pessoas ignoram. Por exemplo, quando você dorme, você não tem que ficar conscientemente pensando, olha, eu preciso respirar, porque se eu parar de respirar, eu vou morrer. Quando você está dormindo, você não fica pensando, bom, deixa eu... Mesmo quando você está acordado, você não fica falando, bom, vou fazer meu estômago agora funcionar, agora deixa eu mandar um pouquinho de sangue para cá, um pouquinho de sangue para lá, agora deixa eu ativar o meu rim para ele funcionar. Não, pessoal, nada disso. O seu subconsciente ou o seu eu profundo, ele já está coordenando toda essa máquina que é você, sem que você se dê conta disso, sem você estar consciente, neste exato momento que você me ouve, muitas coisas estão funcionando aí em você no piloto automático, porque é assim que funciona, é para isso que serve o seu subconsciente. Já imaginou? Se conscientemente você tivesse que dar conta do recado, bom, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que fazer meu coração bater, agora eu tenho que fazer meu fígado funcionar, funciona aí, fígado. Não, pessoal, você não ia dar conta. Então você tem uma pequena parte, uma pequena parte que é o seu consciente, a sua consciência e o resto é inconsciência, mas é essa inconsciência que faz tudo acontecer. Agora preste atenção numa coisa, preste atenção numa coisa. Nos seus negócios, na sua prosperidade, na sua conta bancária, no seu sucesso, essa parte gigantesca, essa parte é mais ou menos assim, o seu consciente é 0, alguma coisa por cento, e o seu inconsciente é o 99,999% daquilo que é você. E tem gente que ainda não acredita nisso e não presta atenção nisso. Então se você quiser mudar a sua vida, meu amigo, minha amiga, não adianta só fazer a coisa de forma consciente, você tem que trabalhar esse eu profundo. E aí algumas coisas você pode começar a praticar desde já. A primeira delas é o exercício constante do autoconhecimento. Exercício constante do autoconhecimento. É você ter aí com você um caderno, que seria uma espécie de diário pessoal, ou um caderno onde você vai anotar os seus altos e baixos, colocar no papel as suas frustrações, as suas buscas, os seus desejos, os seus aprendizados, e continuamente estar ali se avaliando. Uma outra forma de você trabalhar o seu subconsciente, cursos. Você tem aí a Unidarma, nós estamos o tempo todo trazendo mensagens, informações, conhecimento, para que você possa continuamente fazer o seu trabalho de auto aperfeiçoamento. Por isso que a Unidarma funciona num sistema de assinatura. A Unidarma não vem de curso, a Unidarma não é curso. A Unidarma é uma ferramenta de transformação pessoal. Você se torna assinante e continuamente está ali estudando, aprendendo, reforçando conhecimentos que você já tinha, mas esqueceu. E o que você está fazendo? Você está trabalhando o seu subconsciente, essa parte maior. E sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o trabalho de reprogramação mental. E é disso que eu queria destacar hoje, porque no vídeo de ontem eu falei para vocês que nessa manhã eu ia mandar um e-mail para todo mundo, e já mandei, que é sobre esse super pacotão de reprogramações mentais baseados na lei da atração. A lei da atração eu vou estar falando aqui nos próximos trabalhos, nos próximos vídeos, mas eu tenho certeza que alguma coisa você já ouviu falar. Mas se eu fosse fazer um grande resumo no que consiste a lei da atração, o que você pensa, assim o é. Aquilo que você está focado, aquilo que o seu subconsciente, e esse é o erro de muita gente, vou conversar mais sobre isso daqui para frente, aquilo que o seu subconsciente está direcionando, o foco, a atenção, a direção, é o que vai se manifestar na sua vida. Então eu criei lá reprogramações para você atrair a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o casamento dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos, para você ter a sua loja, o seu negócio, o seu comércio, o seu escritório, o seu consultório repleto de clientes, para você manifestar dinheiro, grana na sua vida, e tudo isso é um trabalho feito pelo inconsciente. Não é a parte mais, vamos dizer, a parte menor da sua consciência, é para que tudo isso fique arraigado em você, porque é isso que você tem que trabalhar. E você pode fazer outras coisas. Uma coisa que eu faço muito, que funciona, eu acho que funciona muito bem, é eu lembrar para mim mesmo o que eu quero da minha vida. Então eu deixo recados, eu coloco, de repente tem uma ideia que eu quero que fique fixada para mim. Então eu escrevo essa ideia no papel, normalmente um papel colorido, porque aí já estou trabalhando no lado direito do cérebro também, e colo esse papel em algum lugar que eu estou visualizando sempre, porque aquela mensagem vai continuamente me lembrar de algo que eu quero conquistar. Então veja só, nesse mundo que nós vivemos, algumas pessoas estão tentando vencer na vida na base do grito. está peitando tudo que vem pela frente e acha que na base do esforço, do grito vai vencer. Não, veja só, se esforçar é importante. Você impostar a sua voz, o seu poder, a sua autoconfiança, isso é importante. Mas se você não trabalhar a sua parte interna, vai continuar se esforçando, vai continuar se dedicando, pode até ser uma pessoa perseverante, mas se você não trabalhar a sua parte interna, vai ser em vão. Infelizmente eu tenho que te dizer isso. Então cuide com muita atenção, com muito carinho e cuidado. Cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua cabeça. Tem muita gente aí perdendo um tempo valioso, com novela, com noticiário, com futebol, com uma série. Não estou recriminando se você faça isso. Mas tem gente que só fica nisso, só fica nisso e não faz um trabalho interior. E acha que a vida vai mudar como por encanto, por mágica. Vou fazer um negócio aqui para mudar a minha vida. Então não vai mudar, pessoal. Se você não fizer a mudança de dentro para fora, se você não modificar aquilo que você carrega dentro de você, aquilo que se expressar através de você vai continuar sendo a mesma coisa. E olha, se você estiver interessado nesse trabalho que eu comentei, dessa mudança interior, esse pacotão de reprogramação mental, na verdade eu fiz uma hiper, super, mega, ultra promoção. É uma coisa de outro planeta que, já te adianto, isso não vai se repetir nunca mais. É uma promoção exclusiva e única. Então você tem que aproveitar o momento. E o momento é agora. Você vai acessar crisalmeida.com barra supercombo. crisalmeida.com barra supercombo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Tá bom? Porque o Cris Almeida escreve com H e tem duas letras L. Para você não se perder, vai ser só clicar no link que está aqui embaixo e você vai ter acesso a todo esse material de trabalho do seu inconsciente que eu estou falando. crisalmeida.com barra supercombo. E eu espero que você aproveite, tá? E se você estiver interessado realmente, realmente, em continuar esse trabalho de transformação interna, continue acompanhando os próximos vídeos. de hoje, amanhã, depois, depois, feriado, sábado, domingo, tanto faz. Hoje, por exemplo, o estado de São Paulo é feriado, tanto faz, pessoal. Eu estarei aqui até o dia 31, trazendo para você orientações preciosas para que você possa transformar a sua vida. No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço. E que você, olha, tenha uma semana linda, não menos do que espetacular. Eu sou o Cris Almeida. Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.